Hoje completaria 31 anos o nosso Gabriel Diniz, tá? Nosso saudoso Gabriel Diniz tá aqui. Completaria 31 anos hoje, nessa data de hoje, tá? E vou deixar os nossos parabéns, né? Aquele que a gente gosta, na verdade, aquelas pessoas que deixaram um exemplo, deixaram uma história, a gente nunca vai ser esquecido, né? Em nome da TV Tambaú, parabenizar o Gabriel, os familiares também, né? Que nesse momento deve estar comemorando, que comemore o jeito do Gabriel. Nunca conhecia ele pessoalmente, mas quem conhecia ele e me conhece sabe que... Parabéns, viu, Gabriel? Tá? Deixa eu voltar pra fazer o...